Enche ele de porrada, vai! Será que ele não é o seu irmão? Para! 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 Não encosta no meu irmão, seu lixo! Para, baby! Jenny! Vamos! Por que vocês dois estavam brigando? A gente estava brigando por sua culpa! Por quê? Porque você é uma puta! As pessoas estão lendo o livro e falando pelas nossas costas! Sobre as coisas nojentas que você faz! Coisas nojentas? Leia o livro! Se o papai ouvir as coisas que estão falando sobre você, ele vai te expulsar! Não tem necessidade, eu já estou indo embora! E para onde você vai? Eu preciso ir para Milão! E para onde você vai? Amém. Amém.